Olá pessoal, tudo bem? Estou trazendo para vocês aqui mais informações aqui referente ao ETE integrado 2023. Pessoal, veja só. É uma tentativa, tá bom? Então, vocês que não conseguiram fazer a prova do ETE integrado por falta de documentação, no caso o RG, que vocês não conseguiram, certo? Em alguns polos, certo? Está em todos os meses, estão aceitando o seguinte. Vocês podem fazer a carteira digital no celular, caso vocês já tenham perdido. E vocês procuram um polo, o polo de vocês, que vocês iam fazer a prova, e explica a situação, que vocês tentaram tirar a documentação e não conseguiu tirar a documentação. E foi explicado que vocês poderiam tirar a carteira digital para fazer essa prova. E vocês chegam lá no horário, qualquer horário, tá? Ou no horário que vocês tenham marcado, ou no horário, manhã ou tarde, e tenta fazer a prova e explicar essa situação, e mostrar para eles a documentação com foto, que está lá no seu celular, e tentar fazer essa prova. Isso é uma tentativa, tá? Alguns polos liberam, outros não, mas aí você tentar. Não desista do futuro de vocês. Pode ser que vocês consigam, certo? Fazer isso, e dar certo, e vocês consigam fazer a sua prova, e conseguir até passar, tá bom? Espero ter ajudado vocês aí com essa informação, tá bom? Se você não fez a prova por causa da documentação, tenta fazer a carteira digital no celular, entra no aplicativo do celular de vocês, tenta fazer a carteira digital, e tenta ir no polo de vocês lá e tentar fazer. Explica a situação, mostra para ele lá e tenta fazer a prova. Se deu certo, beleza. Se não deu, o não todo mundo já tem. O sim, nós estamos na procura. Se der certo, parabéns, tá bom? Se curtiu esse vídeo, deixa o like, e até o próximo vídeo. Se Deus quiser.